Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão tranquilo? Então pessoal, é o seguinte, vou estar explicando aqui pra vocês como é que vocês podem ganhar este item aqui de graça no Roblox Esse item galera, fica na sua cabeça, é um gatinho, tá certo? Mó fofo aqui ó E é deste novo mapa aqui, o link do mapa vai estar na descrição do vídeo pra vocês, tá certo? Este mapa que você vai precisar entrar pra ganhar o item Bom, você entrando no mapa galera, o que você vai fazer? Deixa eu dar um reset aqui ó, você vai estar nascendo aqui galera ó Você vai estar nascendo aqui, onde todo mundo tá nascendo Você simplesmente aperta shift pra você tá correndo e você segue nessa direção que eu vou estar seguindo aqui ó Vem pra esquerda, tá certo? Passa nessa ponta aqui Vem na direita e você vai estar entrando nessa cafeteria aqui ó É um minigame, tá certo? Você vai estar entrando aqui Relaxa que você não precisa fazer o minigame Só entra aqui ó, entrou, vai ter estas duas opções pra você Você clica aqui em próximo, próximo Vai ter a opção da direita e a opção da esquerda A opção da direita é o modo fácil e a opção da esquerda é o modo difícil Só você tá entrando neste vermelho ou nesse verde E espera o contador terminar Quando o contador terminar a gente vai estar entrando no minigame E é isso que você precisa fazer Só entra no minigame que você já ganha um emblema aí E o item vai pra tua conta aí do Roblox Você botar um F5 e o item já tá na minha conta Você não é obrigado a fazer o minigame Você faz se você quiser, tá vendo? A galera já saiu aí Só isso que você tem que fazer pra ganhar o item de graça na tua conta aí Beleza? Deixe de novo o mapa aí, mano Deixa o like pra fortalecer aí, galera Que ajuda demais, beleza? O vídeo aí Tamo junto E é nóis, véi 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 E é nóis, véi